Bem gente, separei aqui meus produtos acabados de cuidados com a pele pra mostrar pra vocês Vou começar então mostrando os produtos acabados da Eudora, vocês sabem que eu amo a Eudora Eudora super, super hiper podia me patrocinar que eu ia ficar muito, muito, muito feliz Porque realmente eu amo de fato, eu uso mesmo produtos da marca Vou começar mostrando a espuma de limpeza facial, ela vem 150 gramas E gente, essa espuma, eu acho que eles até mudaram o nome, mudaram a linha Mas essa espuma é mara, mara, mara demais Limpa tão bem a pele que eu amo, além de limpar, deixa a pele super macia O tônico reequilibrante, que também se eu não me engano mudaram de nome Virou tônico micelar, algo do tipo De 100ml e aquele tônico mara, sabe? Pra todos os tipos de pele, muito, muito, muito bom E aí, como eu disse pra vocês, eu tenho quase certeza que mudaram Porque quando eu fui ver aqui, mudou, virou mousse de limpeza Limpeza renovadora Que era aquela espuma de limpeza ali Mudaram a embalagem um pouquinho, mudaram o nome E o tônico virou tônico micelar antipoluição Tá? Então, já comprei de novo e já acabou de novo Outro sabonete da marca que eu gosto bastante Eu sempre tô comprando, porque eu ainda uso alguns produtos pra pele com acne Com medo de a acne atacar aqui de novo Então, vira e mexe, eu tô sempre usando É esse aqui da linha, né? O Sense Pra pele com cravos e espinhas Ele vem 100g, mas rende muito E vem com umas partículazinhas bem esfoliantes Muito, muito bonzinho Esse sabonete eu gosto bastante Da linha de cuidados com a pele Eu fiquei assim, gente, tô chocada Que eu já usei dois serum deles Esse aqui é o Rejuvenescedor Intensivo Ser Anticinais Que é muito bom, gente Deixa a pele maravilhosa Essa linha de cuidados Anticinais da Eudora é muito boa E o Total Regenerate Que é o que você acha hoje na revista Antidade mais potente Cero concentrado pra usar de dia e à noite Não é barato Então, se você quer testar esse produtinho Amiga, fica entrando no site Que vira e mexe, tá na promoção Ou pergunte a uma representante perto de você Ah, é aquele cero, já entrou na promoção? Que aí vale muito mais em conta comprar Agora de hidratante Que acabou, mas eu já comprei outro Gente, é muito bom esse hidratante da Eudora Que ele, além de hidratar Ele tem FS30, UVA e UVB Com vitamina E Tá? Ele é efeito mate Ele é muito bom esse creme, gente Gosto muito mesmo Eu amo essa linha de cuidados com a pele da Anive Da Eudora E pra finalizar da Eudora O Total Regenerate Que é o creme noturno pro rosto Que também, gente A pele fica maravilhosa com essa linha Então assim, eu tô testando outros produtos Mas eu sempre volto pra eles Sempre Isso é fato Quem me acompanha, quem me conhece Sabe que eu tô sempre usando eles Agora da Anive Acabou Assim, já tá praticamente Se eu virar não, coisa acabou O sabonete pra pele mista oleosa Eu amo esse sabonete Meu segundo frasco dos últimos tempos Já tá acabando também Esse sabonete é bom Os produtos da Anive, gente São bons, são baratos Eu gosto muito do efeito dele na minha pele E o tônico Limpa e remove as impurezas profundamente Com extrato de águas marinhas Mais vitamina B5 De 200ml Só tem um gotinha, gente Se eu virar aqui, acabou Meu tônico E ele realmente só tem esse Mas como eu tenho outras coisinhas ali Eu não vou comprar agora não Os outros dois sabonetes que eu usei Até acabar Fizeram muito bem pra minha pele Foi esse aqui Gel de limpeza profunda Da vestida Da minha Normadem Normadem Herme É um gel limpador purificante Esse aqui é de 60g Eu comprei o pequenininho Pra testar Pra saber se eu ia gostar Eu gostei bastante dele E o sabonete líquido Pra pele oleosa Que controla a oleosidade Sem ressecar e prevenir acne Também gostei bastante deles Por que eu ainda não comprei esses produtos? Porque eu vou testando outros Mas aí como eu favorito alguns Eu sempre volto a comprar mais pra frente Conforme alguns vai acabando Eu volto a comprar De tônico facial Com a ação calmante e hidratante Esse aqui é de Piu Bela Gente, esse tônico deles é maravilhoso Ele reduz rapidamente a vermelhidão Porque é um tônico pra pós-depilação É uma loção facial pra pós-depilação Indicado pra pós-depilação Mas eu sempre usava ele Quando eu tava assim Ai, minha pele com tratamento do melasma Muito ressecada Escamando Eu vinha com ele pra dar uma acalmada E tipo, mara E pra finalizar É esse vídeo de produtos acabados Demaquilante e água micelar Várias águas micelar já acabaram Dessa daqui, gente Várias Isso aqui também tem uma gotinha Várias já acabaram Só que meu marido Vai pegando as coisas vazias Vai se metendo de nexamada Vamos dizer assim E jogou um monte de coisa fora, gente Eu tava juntando pra gravar esse vídeo Mas eu acho que ele achou que era lixo Realmente é Mas que eu não mandei ele jogar fora Ele jogou um monte de coisa fora Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês É o que eu consegui Guardar e recuperar Do que ele tava pra jogar fora Esse aqui da L'Oreal Gente, vocês já sabem Já falei aqui Eu acho que em vários vídeos Que eu amo essa água micelar da L'Oreal Faz um bem danado Pra minha pele E eu sempre tenho ela aqui De demaquilante Esse aqui da Boticário Dei até acabar, né? Gostei dele Mas assim, ele é um pouquinho carinho E aí eu não sei se eu voltaria a comprar de novo Tá? Porque tem demaquilantes mais baratinhos Que funcionam igual E... Calma aí Demaquilante da Dallis Que eu amei, 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 amei Tanto demaquilante Tanto lenço demaquilante da Dallis Fizeram muito bem Assim, na hora de Achei que removeu super bem a maquiagem Sabe? Que cumprem o que promete E eu amei, com certeza Assim que eu não tiver mais nenhuma água micelar Pra remover maquiagem Mais nenhum demaquilante Eu volto a comprar Isso, gente Esses são os meus produtos acabados Dos últimos tempos Que eu consegui Que meu marido não jogasse a embalagem fora E eu vim mostrar pra vocês São produtos que eu realmente uso mesmo Compro de novo porque eu gosto Gostou de conhecer os meus produtos acabados Dos últimos tempos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Gostou desse vídeo? Gostou de saber desses produtos? Deixa aquele like Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E me seguir nas redes sociais Um beijo Fique com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau